...de Caxias, por esse grande prefeito, por essa grande gestão que mostra governar em época de varca gorda é fácil, governar em época de varca magra é pra poucos e você que está demonstrando esse grande trabalho e eu não quero me alugar ao nosso vice-governador, ao nosso grande deputado Zé Gentil ao nosso deputado Bodoense Zito Rolim, nossos amigos vereadores que têm nos acompanhado a todos, juntos a gente pode com certeza vencer e cada vez mais superar esses momentos difíceis então Fábio, você é um colega, você é um amigo e conte com o Bodo, conte com a gente que estamos juntos aí para o que deve é, que Deus abençoe a todos, muito obrigado